Viver pode ser uma jornada tão maluca Mas é isso que faz a vida ser tão linda E um sentido pra isso tudo a gente busca E as vezes pode vir na forma de um menino ou uma menina Queria que você tivesse visto lágrimas nos olhos quando souberam que você vinha E mesmo antes de ter nascido você já era minha criança preferida Não precisa ter medo quando a noite for escura A mão do papai e a mão da mamãe segura E eu já sei que essa criança nunca vai se sentir sozinha Porque a escuridão da solidão nosso amor ilumina Será que você já me escuta? Saiba que de você todo mundo já se orgulha É tanta ansiedade pra te conhecer Todo mundo se pergunta Quando que esse bebê vai nascer? Parece que não chega nunca Então diga qual o dia que a gente vai te ver Para nossa vida ser mais bonita, colorida Já amamos você Queria que você tivesse visto lágrimas nos olhos quando souberam que você vinha Então seja bem-vinda Luísa Seja bem-vinda Luísa Seja bem-vinda Luísa Seja bem-vinda Luísa Obrigado.